A seleção da Alemanha chega com grande força física e técnica. A Bélgica vai à Copa com boa chance de ganhar o título. A França leva a esperança do torcedor, animado com os craques, mostrando alto rendimento técnico nos campeonatos regionais. O Brasil já deu o seu recado aos concorrentes. O time comandado por Tite não é mero participante desta festa. Entra na Copa com uma formação sólida na defesa e no ataque. O Brasil vai forte para a Copa da Rússia. Basta esperar para ver. Até a próxima.